Deixa eu me dizer mais o vídeo de Blocks Fruits, mano. Ah, deu errado já. Deu tudo errado, mano. Mas vamos lá, mano. Lança um novo código, mano. Lança um novo código aqui, que é... Há duas horas atrás aí, de 15 bilhões de visita... Atrás aí, cara. Lá ele, atrás aí. Em busca dos ovos, né, cara? Duas horas aqui... Duas horas? Não, é uma hora só. Tô doido hoje. É muito ovo, cara. É muito ovo, cara. Para o Interim de Vida Live, hoje nós teremos ovo, né, mano? Muito ovo. Olha só, o código com esse daqui, ó. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aí. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Porque eu tô bem perdido, mano. Tô aqui bem perdido, mano. Aí, ó. Tá aí, ó. 15 best brothers, mano. Achei que ia ficar no vídeo. Achei o ovo no vídeo, né? Achei eu também, né? Tá cheio de gente. Então, é. Esse daí é o código, mano. Vou tentar aqui. Vai dizer que eu já usei, mano. É, já resgatado. Eu acabei de resgatar aí, ó. Tá uma hora, mano. Uma horinha aí de XP, mano. Grátis aí, ó. De graça. XP é bom, né? Sempre bom, né? XP, quanto mais XP, melhor, né? O que vocês acham, mano? Quanto mais XP, melhor, né, cara? Pois é. Enquanto isso, aproveitando o evento dos logos, né? Melhor que o pé é ovo, tá ligado? É ovo, é ovo, é ovo, é ovo. É ovo, é ovo. É ovo. Nem precisa achar, velho. Já tá cheio aqui, né, velho? Que perigo, mano. Que perigo, velho.